Olha, amanhã às 8 horas da manhã, o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, vai conceder a entrevista coletiva para anunciar a programação do Forró Caju. Este ano a festa vai acontecer nos dias 23, 24, 28, 29 deste mês, agora, na Praça de Eventos, Hilton Lopes, no Centro Histórico aqui da capital.